Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Hoje eu trago um modelinho bem bacana para vocês. Já coloquei minha etiqueta da M2 Personal Laser aqui, ficou lindíssima. E se vocês quiserem adquirir a etiqueta personalizada, pessoal, vou estar deixando na descrição do vídeo todas as informações. Olha que gracinha esse tapete ficou. Eu gostei bastante do resultado. Essas folhinhas dão um charme a mais a nossa peça e uma peça bem fácil, super econômica. Trabalhei com os fios da Teste Piratininga e olha só que combinação de cor lindíssima que ficou a minha peça. Antes de eu passar todas as informações dessa peça, peço a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nadinha de nada. compartilhe esse vídeo com outras amigas artesãs para que mais pessoas alcancem aqui meu trabalho artesanal através de você que compartilhou esse vídeo, que vai me ajudar por demais, pessoal. Agora eu vou passar as medidas rapidinho para vocês. A minha peça ficou com 80 cm de comprimento e de largura 53 cm de largura. O peso dessa peça foi 497 gramas. 497 gramas foi o peso dessa peça. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostar de modelinhos assim, se inscreva no canal, pessoal, para não perder nadinha de nada, tá bom? E compartilhe que é muito importante para mim aqui, para que eu possa estar trazendo mais e mais vídeos como esse para vocês. E sobre o aumento dessa peça, pessoal, a cada quatro correntes aumentadas no início, vocês aumentam um bloquinho na base, tá bom? A cada quatro correntinhas aumentadas no início, vocês aumentam um bloquinho na nossa base. Eu vou deixar vocês com o passo a passo. Para confeccionar a minha peça, eu vou usar aqui os fios da Teixo Piratininga. Vou usar aqui o barbante Sinhar, que é o barbante cru. Esse cone é de 1 kg. Fio número 6. Vou utilizar um pouco também dessa cor lindíssima. Olha isso, pessoal. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha que lindo. Ele é um bege maravilhoso. É a cor café com leite dos fios da Teixo Piratininga, é o barbante Olinda. O cone que eu estou utilizando é de 600 gramas, mas vocês também encontram cone de 1 kg igual a esse daqui, tá certo? O fio Olinda vocês encontram também em cone de 600 e de 1 kg. Vou usar esse, ó, na cor café com leite. E esse daqui que eu estou apaixonada por essa cor, pessoal, tá? Que é o verde escuro, pessoal, que é tipo um verde musgo mesmo. Olha que lindo esse verde. Só que o nome dele, ó, é o verde escuro do barbante Olinda da Teixo Piratininga. Todos esses cones são fios número 6. E para estar trabalhando com essa espessura de fio, eu vou usar agulha 3.5 mm. E se vocês quiserem adquirir os fios da Teixo Piratininga, eu vou estar deixando todas as informações onde vocês podem comprar na descrição do vídeo, pessoal. É só ir lá. Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo. Pessoal, eu vou começar com o fio na cor verde. Vou laçar aqui, ó, uma vez. Vou puxar o fio. Aqui eu vou fazer correntinhas até eu ficar com um total de 50 correntes. A minha base no início, ela diminui e aumenta de 4 em 4 correntes e aumenta 1 bloco. De 8 em 8 correntes, aumenta 2 blocos, tá bom? E eu vou trabalhar a minha base com 50 correntes e já volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, 50 correntes. Agora eu pego uma laçada e venho para a minha quarta corrente, ó. Eu vou pular a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta eu venho e trabalho um ponto alto. Na próxima corrente eu venho e trabalho um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha até chegar na última correntinha que aí eu volto. Pronto, pessoal. Trabalhei um ponto alto sobre cada corrente, ó. Ao contar desse ponto alto aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa alcinha a gente usa ela pra fazer a parte oval, então eu não conto com ela. A partir desse ponto aqui, o primeiro ponto que eu fiz dentro da correntinha até esse daqui, Tô com 47 pontos na minha base. Vou fazer três correntes. Agora eu venho aqui, ó, bem em cima do último pontinho que eu tenho. Introduz, pode pegar em cima dele mesmo, ó, pra dar mais uma firmeza e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, a gente finalizou a carreira. Subo duas correntes. E aqui, pessoal, ó, pegando bem no pezinho de cada ponto, eu vou trabalhar um pontinho alto. Venho no próximo ponto, ó, pegando bem na alcinha do ponto, trabalho um ponto alto. Venho aqui, ó, no pezinho do próximo ponto, trabalho um ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar um ponto alto aqui do outro lado, pegando bem no pezinho do ponto alto até chegar no último ponto aqui, tá? Aí eu volto pra fazer a curvinha dessa alcinha com vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui, ó, um ponto alto, pegando aqui na alcinha do outro ponto aqui, ó, da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, dentro dessa alça aqui, eu vou fazer oito pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, Cinco, Seis, Sete, E oito pontos. Trabalhado oito pontos naquela alça que eu tinha, ó, ficou assim. Agora aqui, eu venho no primeiro ponto aqui e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto da nossa lateral. Eu vou trabalhar um pontinho sobre cada ponto até eu contornar todos os pontos e chegar no último ponto aqui da minha lateral. aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz ponto sobre ponto na minha base. Cheguei aqui no último ponto que eu tinha, trabalhei um ponto alto. Agora aqui eu tenho aquela alça. Igualzinho aqui o outro lado. Eu vou vir e vou fazer oito pontos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos. Trabalhado oito pontos, eu venho aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes e aqui na minha lateral, ó, eu apenas vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, ó. Em toda a nossa lateral, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto da nossa lateral. Aí eu volto. Pronto, pessoal. Trabalhei ponto sobre ponto até no último ponto da minha lateral. Aqui a gente tem os oito pontos. Aqui, ó, sobre cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhar dois pontos aqui sobre cada ponto. Naqueles oito pontos que a gente trabalhou aqui dentro da nossa alça, eu vou fazer dois pontos sobre cada um. A gente tinha oito pontos. Nessa carreirinha, eu vou ficar com dezesseis, ó. Dois pontos. Até terminar aqueles oito pontos, ó, eu trabalho dois pontos sobre cada ponto. Tô chegando no finalzinho aqui, ó. Venho no próximo, dois pontos. E no último, dois pontos. Aqui, ó, nos oito pontos, deixa eu mostrar pra vocês. Nos oito pontos que eu tinha dentro da alcinha, trabalhei dois pontos sobre cada um. Na primeira carreira, eu tinha oito, nessa eu tenho dezesseis. Feito isso, eu vou vir agora no primeiro ponto da minha lateral, ó. Eu vou trabalhar um ponto sobre cada ponto que a gente tem. Eu vou trabalhar assim, até a gente chegar no último ponto da lateral, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto da lateral, agora eu tenho os oito pontos aqui dentro da alcinha. A mesma coisa. Sobre cada ponto, eu vou trabalhar dois pontos. Até terminar aqui, ó, o contorno dos oito pontos que a gente tem dentro dessa alça, ó. No próximo dois, ó. No próximo dois. A gente vai ficar novamente com dezesseis pontos aqui nessa carreirinha. Nesse próximo aqui, dois. E no último pontinho aqui, dos oito pontos que tá dentro da alça, trabalho mais dois. Feito isso, a gente vem aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda corrente e finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a primeira carreira de bloquinhos. Eu vou fazer duas correntes, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto. Trabalhei aqui meu primeiro bloquinho da lateral. Uma corrente, pulo um pontinho, vou no próximo, trabalho um ponto. No próximo meu segundo e no próximo meu terceiro. Uma corrente, sempre pulo um ponto e vou no próximo construir o bloquinho. Que é um ponto alto sobre cada ponto por três pontinhos, ó. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo meu segundo e no próximo meu terceiro. E com essa sequência, eu vou construir doze grupinhos assim. Três pontos, cada um ponto de base, separado por uma corrente, pulando um pontinho entre um bloco e o outro. Vou construir doze bloquinhos e já volto. Pronto, pessoal. Vim trabalhando os grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, a gente tem aqueles dezesseis pontos aqui. Observe que aqui eu já tenho os dois pontinhos juntos. Olha como eu vou fazer. Uma corrente, sem pular ponto nenhum, eu já venho aqui no próximo, ó. Entre o bloquinho da lateral da parte oval, nessa carreira eu não pulo. Eu já venho direto aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho os dois pontinhos. Venho nele, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto. Uma corrente, sem pular ponto, venho no próximo. Trabalho um pontinho alto. No próximo, outro ponto. Uma corrente, venho no próximo, trabalho um pontinho. E no próximo, outro ponto. Uma corrente, ó. Sem pular ponto, a gente vai ficar com oito grupinhos de dois pontos separado por uma corrente. Ó, venho no próximo, trabalho um ponto. E no próximo, outro ponto Uma corrente No próximo pontinho, sem pular ponto Trabalho um ponto E no próximo, outro ponto Uma corrente, vou no próximo Um ponto alto E no próximo, outro ponto Uma corrente No próximo, um ponto alto E no próximo, outro ponto Uma corrente, observe que aqui sobrou só os dois pontinhos Ó, junto Eu vou fazer um ponto sobre cada um Naqueles oito pontos que a gente tinha Bateu certinho, a gente faz um ponto alto Sobre cada um, separado por uma correntinha Tá vendo? A gente fica com bloquinhos Um bloco, dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cheguei aqui No último pontinho Daqueles dezesseis pontos aqui Tá vendo? Esse daqui já é da lateral Uma corrente Eu não pulo ponto, pessoal Eu venho direto aqui, ó, sem pular ponto de espaço Eu venho aqui nesse próximo ponto Já o da lateral Trabalho um ponto alto No próximo, meu segundo E no próximo, meu terceiro Trabalho aí o primeiro grupinho Da minha lateral Aqui, ó No bloquinho da parte oval e da lateral Pra gente pular aqui Não pula espacinho Não pula pontinho, tá? Vem direto A partir do segundo bloquinho Eu já começo a pular, ó Uma corrente Pulo um ponto Vou no próximo Faço um ponto alto No próximo, meu segundo E no próximo, meu terceiro Uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo Um ponto alto No próximo, meu segundo E no próximo, meu terceiro E assim, igualzinho O outro lado Eu vou concluir os doze grupinhos Assim, já volto Pronto, pessoal Trabalhei os doze grupinhos Observe que aqui Eu já tenho os dois pontinhos Aqui junto Da minha parte oval Uma corrente Venho no primeiro Aqui, ó Que tá junto com o outro Trabalho um pontinho alto Não tem espaço Aqui, não pulo ponto, ó No próximo, um ponto alto Trabalhei o primeiro grupinho De dois pontos Aí eu faço uma correntinha Pra separar eles Sem pular ponto Venho no próximo Trabalho um ponto E no próximo outro ponto Uma corrente Venho no próximo sem pular ponto Trabalho um ponto E no próximo outro ponto Uma corrente, venho no próximo aqui, ó Trabalho um ponto E no próximo outro ponto Toda vez que eu fizer dois pontinhos Eu trabalho uma correntinha de espaço Mas eu não pulo o ponto Já venho no próximo Um ponto alto e no próximo outro ponto Uma corrente, venho no próximo Até terminar todos os pontos Vai ser assim, ó Feito os dois pontinhos Uma corrente, venho no próximo Trabalho um ponto E no próximo outro ponto Uma corrente, aqui sobrou dois pontinhos Eu trabalho um ponto sobre cada um Uma corrente Venho aqui, ó, pular a primeira Venho na segunda corrente Finalizo com um ponto baixíssimo Uma corrente e já pode cortar esse fio Eu fiquei com doze grupinhos Com três pontos altos na lateral Doze grupos, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze, perdão E na parte oval Fiquei com oito grupinhos de dois pontos Agora eu vou cortar esse fio Que eu vou começar com o fio na cor café com leite Vamos lá Agora eu vou vir, pessoal Com o fio café com leite E vou começar uma repetição Eu só vou iniciar e vocês vão fazer Tanto na lateral Quanto na parte oval Assim, ó Vou enrolar o fio duas vezes E vou vir aqui, ó Entre o grupinho de dois E o grupinho de três pontos Vou vir entre os dois aqui E vou fazer um ponto alto falso Tiro duas, tiro duas Venho no mesmo espaço E trabalho mais dois pontos Ficando com o bloquinho de três pontos Feito isso, uma corrente Pulo aqui para o próximo espaço de corrente E trabalho três pontinhos altos Uma corrente Vou para o próximo espaço Três pontos Um Dois E três Uma corrente No próximo espaço Três pontos E assim Vocês vão fazer Toda a nossa lateral E eu volto Para começar um pouquinho Aqui da parte oval Para vocês verem Vamos lá Pronto, pessoal Trabalhei, ó Três pontos Em cada espacinho Cheguei aqui na parte oval Só para vocês verem Vou continuar com uma corrente de espaço E sobre cada espacinho De corrente Entre um bloco e o outro Eu vou fazer Três pontinhos Uma corrente Aqui, ó Entre um bloquinho e o outro Três pontos E essa vai ser a nossa Repetição, pessoal Em toda a extensão da peça Sempre vai ser bloquinho De três pontos Onde tem espacinho De correntinha Separado por uma corrente Até chegar aqui Aí eu volto Prontinho, pessoal Fiz aqui, ó Bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Em volta de todo o meu trabalho Chegado aqui, ó Uma corrente Vou vir aqui, ó Bem no topo desse ponto E vou finalizar Com um ponto baixíssimo Uma corrente E já cortei o meu fio Tá? Assim por enquanto, ó Agora, pessoal Eu vou vir com o fio cru Vou fazer duas laçadinhas Na agulha E vou vir aqui, ó Na altura desse bloquinho De três pontos Eu vou vir aqui E vou fazer um ponto alto falso Volto e trabalho Mais dois pontos Ficando com o meu bloquinho De três pontos Uma corrente No próximo espacinho Trabalho Três pontos Uma corrente No próximo espaço Três pontos E essa repetição Vocês vão trabalhar Até você ficar Com um total De doze bloquinhos Separado por uma corrente Aí eu volto Porque na parte Ova vai ser diferente Pronto, pessoal Trabalhei, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Grupinhos de três pontos Separado por uma corrente Aqui, ó Uma corrente Observe que eu já tô Na altura do bloquinho de dois Eu vou fazer leque O leque é dois pontos Uma corrente E no mesmo espacinho Trabalho mais dois pontos Uma corrente de espaço Vou para o próximo espacinho Novamente um leque Dois pontos Uma corrente E dois pontos Uma corrente de espaço Pulo para o próximo espacinho E repito o leque Dois pontos Uma corrente E dois pontos E assim Vocês vão trabalhar Até completar oito leques Assim A gente inicia Na altura do bloquinho de dois E finaliza Na altura do bloquinho de dois Vai dar o total de oito leques Aí eu volto Pronto, pessoal Ó Fiz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques A gente iniciou Na altura do bloco de dois E finalizou Na altura do bloco de dois Agora Uma corrente Já tô na lateral Ó, na altura do bloquinho de três pontos Eu vou continuar fazendo bloquinho de três pontos Um Dois E três Uma corrente de espaço Vou para o próximo espacinho Bloco de três pontos Uma corrente Vou para o próximo espaço Bloco de três pontos Igualzinho o outro lado Eu vou repetir Bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Até ficar com doze grupinhos Que vai parar aqui, ó Bem na altura do bloquinho de três Aí eu volto Pronto, pessoal Fiz aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos Restaram aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos Onde eu vou fazer os meus leques Uma corrente Vendo o primeiro espacinho Vou fazer o leque O leque sempre vai ser dois pontos Uma corrente E dois pontos No mesmo espacinho Uma corrente Pulo para o próximo Vou repetir o leque Dois pontos Uma corrente E dois pontos No mesmo espaço Faço uma corrente E já pulo para o próximo E repito o leque Em cada espacinho desse Até chegar no último Aqui, aí eu volto Pronto, pessoal Fiz o contorno com todos os leques Fiquei com doze leques novamente Uma corrente Já venho aqui, ó Bem no topo desse ponto E finalizo com um ponto baixíssimo Aqui eu vou subir duas correntinhas Para um ponto alto E mais uma corrente para virar Quando eu for fechar aqui a carreira Eu termino o meu bloquinho Aqui eu faço mais dois pontos Porque essa alcinha já serve como um ponto Eu vou vir aqui Eu vou trabalhar O bloquinho de três pontos Uma corrente Vou Entre um bloquinho e o outro Três pontos Uma corrente Entre um bloquinho e o outro Três pontos E assim eu vou trabalhar Toda a minha lateral Pessoal Até a gente chegar aqui, ó Até a gente chegar Nesse espacinho Entre o leque E o bloquinho Aí eu volto Pronto, pessoal Fiz grupinho de três pontos Separado por uma corrente Quando eu chegar aqui Eu termino esse grupinho A gente vai ficar contando com ele Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze grupinhos Cheguei aqui no leque Uma corrente Dentro do leque Agora eu vou fazer Grupinho de dois pontos Uma corrente Entre um leque e o outro Também eu vou fazer Grupinho de dois pontos Uma corrente Dentro do leque Grupinho de dois pontos Uma corrente Entre um leque e o outro O grupinho de dois pontos E isso vai ser a nossa sequência Grupinho de dois pontos separado por uma corrente Dentro do leque E entre um leque e o outro A gente inicia o grupinho de dois pontos Dentro desse leque E finaliza no último leque aqui Vai totalizar Quinze grupinhos de dois pontos Separado por uma corrente Não tem erro Uma corrente dentro do leque Dois pontos Uma corrente Entre um leque e o outro Dois pontos E assim pessoal vocês vão fazer Até chegar no último leque E aí eu volto Prontinho pessoal Fiz todos os grupinhos Eu comecei aqui dentro do leque E finalizei dentro do outro leque Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze Quinze grupinhos Lateral Uma corrente Nesse espacinho um bloco de três pontos Uma corrente Venho aqui entre um bloco e o outro Grupo de três pontos Perdão pessoal Grupo de três pontos Uma corrente Entre um grupo e o outro Três pontos E assim a gente vai contornar Treze grupinhos Que vai ficar aqui O último vai ficar Entre o leque E o bloquinho aqui E aí eu volto Prontinho pessoal Contornei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze grupinhos Cheguei aqui no primeiro leque A mesma coisa Uma corrente Dentro do leque E faço bloquinho de três pontos Perdão Bloquinho de dois pontos Tá? Dois pontos Uma corrente Entre um leque e o outro Dois pontos Uma corrente Venho aqui ó Dentro do leque Bloco de dois pontos Uma corrente Entre um leque e o outro Aqui nessa correntinha Sempre eu trabalho dois pontinhos E assim a gente vai contornar Até chegar no último lequinho aqui Que vai dar o total de quinze grupinhos De dois pontos Separado por uma corrente Aí eu volto Prontinho pessoal Trabalhado todos os grupinhos Cheguei aqui no leque Eu fiz meu último grupinho Uma corrente Aqui vocês lembram que eu falei Que eu ia fazer dois pontinhos Porque a salsinha servia como um ponto Eu venho aqui E trabalho dois pontos Agora Eu pulo a primeira Vendo a segunda corrente Finalizo com um ponto baixíssimo Subo duas correntes Para um ponto alto E venho aqui dentro Trabalho mais dois pontos Formando o primeiro grupinho Da nossa lateral Uma corrente Venho aqui ó Trabalho três pontos Uma corrente No próximo espacinho Três pontos E assim Eu vou trabalhar Sempre a lateral Com bloquinhos de três pontos E separado por uma corrente Até a gente chegar aqui Pessoal ó Entre o bloquinho de três E o bloquinho de dois Eu paro aqui ó Aí eu volto Pronto pessoal Trabalhei aqui Todos os grupinhos Aqui ó Quando eu venho a fechar aqui ó Entre o grupinho de dois E o grupinho de três Eu ainda vou fazer Um grupinho de três pontos Aqui Ao contar desse grupinho Até esse que eu Terminei aqui ó O grupinho de três Eu vou ficar com Quatorze grupinhos Na minha lateral O meu último grupinho Sempre vai ficar Entre o grupinho de três E o grupinho de dois Agora Eu vou fazer uma corrente No próximo espacinho Um bloco de dois pontos Uma corrente No próximo espaço Bloco de dois pontos Uma corrente No próximo espaço Bloco de dois pontos E assim pessoal Eu vou repetir Bloquinho de dois pontos Separado por uma corrente Até eu ficar com um total De quatorze grupinhos De dois pontos Separado por uma corrente Eu já fiz um, dois, três Vocês vão completar Os quatorze grupos Aí eu volto Prontinho pessoal Fiz ó Ao contar desse grupinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze grupinhos Aqui ó Eu já tenho um bloquinho De dois E um bloquinho de três Aqui eu vou fazer Um bloco de três pontos Uma corrente Venho aqui Trabalho o bloquinho De três pontos Uma corrente No próximo espacinho Um bloquinho de três pontos E aqui Como nas outras carreiras Eu vou trabalhar Bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Ao contar desse grupinho Eu vou contornar Dezoito É, perdão pessoal Quatorze grupinhos Assim, tá bom? Uma corrente Venho aqui no próximo ponto No próximo espacinho Bloco de três pontos E assim Vocês vão contornar É, quatorze espacinhos Assim aí eu volto Pronto pessoal Eu fiz todo o contorninho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Meu último grupinho Ficou entre o grupinho de três E o grupinho de dois Uma corrente No próximo espacinho Eu vou fazer o grupinho De dois pontos Uma corrente No próximo espaço Grupo de dois pontos Uma corrente No próximo espaço Grupo de dois pontos E assim Igualzinho O outro lado Eu vou contornar Quatorze grupinhos Assim Vai ficar aqui pessoal Só esse espacinho Porque aqui eu tenho que fazer Três pontinhos Tá bom Vocês vão contornar Os quatorze grupinhos Aí eu volto Pronto pessoal Fiz os quatorze grupinhos Ao contar desse Até esse último Voltei Porque esse espacinho Eu tenho que fazer Três pontinhos Ó Uma corrente Venho aqui E trabalho Três pontos Pra completar aqui ó Os meus quatorze grupinhos Aqui Uma corrente Venho aqui Finalizo com um ponto Baixíssimo Essa carreira agora Vai ser só uma repetição Então eu vou fazer Um pouco da lateral E um pouquinho Da parte oval E vocês vão repetir Em toda a sequência Da nossa peça Vou fazer duas correntes Para um ponto alto E uma pra virar Quando eu vim finalizar Eu faço mais dois pontos Ficando com um bloco Vou vir no próximo espaço Bloco de três pontos Uma corrente No próximo espaço Bloco de três pontos Uma corrente No próximo espaço Bloco de três pontos E vocês vão fazer Pessoal Bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Até vocês chegarem Na altura dos bloquinhos De dois pontos Aqui aí eu volto Pronto pessoal Eu trabalhei bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Eu só voltei na parte oval Pra vocês verem Que é igualzinho Essa carreira vai ser Só bloquinho de três pontos Uma corrente Vem aqui ó Entre um bloquinho e outro Três pontos Uma corrente No próximo espacinho Três pontos Uma corrente No próximo espaço Três pontos E assim Eu vou fazer Toda essa carreira Onde vocês têm Espacinho de uma correntinha Sempre vai ser Três pontos Separado por uma corrente Vocês vão fazer Todo o contorno Na lateral também Nessa parte Oval até chegar Aqui tá bom Eu vou ficar com Uma carreirinha assim Toda de bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Aí eu volto Com a próxima Pronto pessoal Trabalhei em toda A extensão da minha peça Bloquinho de três pontos Separado por uma corrente Onde eu tinha Espacinho de corrente Eu fiz bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Em toda a extensão Em toda a extensão Até chegar aqui Chegado aqui Eu vou fazer Uma corrente E aqui eu vou Finalizar esse bloquinho Eu vou fazer Dois pontos Porque aqui Eu já tenho Um pontinho Pula a primeira Vem na segunda E finalizo aqui Com um ponto Baixíssimo Formando um bloquinho Vou subir Duas correntes E aqui nesse espacinho Eu trabalho Mais dois pontos Essa carreira Pessoal Eu só vou iniciar Porque vai ser Uma repetição Dessa carreira Aqui Vai ser outra carreira De bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Uma corrente No próximo espacinho Bloco de três pontos Uma corrente No próximo espaço Bloco de três pontos E assim A gente vai ficar Com duas carreirinhas De bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Uma corrente No próximo espaço Bloco de três pontos Vocês novamente Vai repetir isso Em toda a extensão Da carreira Tanto na lateral Quanto na parte oval Bloquinho de três pontos Sempre separado Por uma corrente Até chegar aqui Vocês vão contornar Aqui também Na parte oval Vão passar aqui Na lateral E vai finalizar aqui Aí eu volto Perdão Para finalizar aqui Vamos lá Prontinho pessoal Fiz aqui uma carreirinha Toda de bloquinho De três pontos Separado por uma corrente Em toda a extensão Da nossa peça Chegado aqui Uma corrente Eu vou vir aqui E vou finalizar Com um ponto baixíssimo Finalizado Eu vou subir duas correntes E para cada ponto Que eu tenho Eu vou trabalhar Um ponto alto Sobre cada ponto Nesse espacinho De uma corrente Sempre vou trabalhar Um ponto Para cada ponto Que a gente tem Eu vou trabalhar Um pontinho alto No espaço De uma corrente Sempre vai ser Um ponto alto E assim pessoal A gente vai fazer Tanto na lateral Quanto na parte oval Ficando com essa carreirinha Toda de ponto cheio Não tem erro Sobre cada ponto Do bloco Eu trabalho Um ponto Sobre cada ponto No espaço De uma corrente Sempre vai ser Um ponto alto E assim pessoal Vocês vão fazer Até chegar aqui No finalzinho Aí eu volto Prontinho pessoal Fiz aqui uma carreirinha Toda de ponto cheio Onde eu tinha Bloquinho Fiz ponto Sobre ponto E onde eu tinha Uma corrente Eu trabalhei Um ponto alto E assim A nossa base Ficou com uma carreirinha Toda de ponto cheio Chegando aqui ó Fiz um ponto alto Vou vir aqui Finalizar com um ponto Baixíssimo Agora eu vou subir Duas correntes Para um ponto alto E vou caminhar Ponto sobre ponto Já contando Com essa primeira Correntinha Correntinha Perdão Eu vou ter que andar Até eu completar Um bloquinho De sete pontos Cada um Em um ponto alto De base Quatro Cinco Seis E sete pontos Trabalhei sete pontos Cada um Em um pontinho De base Deixa eu contar Com vocês Um, dois, três, quatro, cinco, seis E sete Agora eu vou trabalhar Uma corrente Vou pular um ponto E ver no próximo Novamente Eu vou trabalhar Sete pontinhos Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Uma corrente Pulo um ponto E vou no próximo Novamente sete pontos Cada um Em um ponto de base Três Quatro Cinco Seis E sete E a nossa lateral Pessoal vai ser assim Bloco Vamos chamar bloco De sete pontos Cada um ponto alto De base Uma corrente Pulando um pontinho Sete pontos Uma corrente Pulo um ponto Sete pontos Aqui ó Eu não vou contar Os bloquinhos Eu vou contar Um espacinho Aqui ó Porque aqui eu pulei Pontinho E na parte oval Eu não vou pular A gente vai contar Um espaço Dois Eu vou precisar fazer Sete espacinhos Assim Pulando um pontinho Entre um bloco E o outro Não tem erro Pessoal Fez aqui o bloco Faz uma corrente Pula um pontinho Vai no próximo E faz sete pontinhos Cada um E um ponto alto De base Ó Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Faz uma corrente Pula um ponto E novamente sete pontos Eu vou contar Esse espacinho Já fiz um Dois Três Vocês vão fazer Até a gente completar Pessoal Vamos fazer seis Quando eu vim É fechar aqui Eu faço mais um Com vocês Fica o total de sete Vamos lá Ó pessoal Eu falei pra vocês Fazer sete espacinhos No finalzinho Eu falei pra fazer seis Por quê? Porque esse bloquinho Já entrou na parte oval Se eu fizesse mais um espacinho Pulando um ponto Já ia entrar muito Na parte oval Então eu fiz aqui ó Um espaço Dois Três Quatro Cinco Seis espacinhos Sete pontos Pulando um ponto E pulando um pontinho De base Entre um bloquinho Outro Sete pontos Quando eu vim É fechar aqui Eu tenho que pular Esse pontinho aqui Tá? Pra ficar sete espaços Quando eu vim É fechar Eu completo O espaço de número sete Aqui Tá bom? Agora A gente vai fazer assim ó Vai fazer uma corrente De espaço E não pula ponto Pessoal Só pula ponto Na lateral A gente faz uma corrente Vem no próximo ponto E novamente Trabalha um total De sete pontos Três Quatro Cinco Seis E sete Uma corrente Eu não pulo ponto Já venho no ponto seguinte Porque eu tô na parte oval E novamente sete pontos Cada um em um ponto alto de base Feito sete pontos Uma corrente Já venho no próximo ponto Sem pular ponto E sete pontos Novamente Uma corrente Não pulo ponto Já venho no próximo E sete pontos E assim pessoal Vai ser nossa parte oval A diferença da lateral E a parte oval É que entre um bloco E o outro Eu pulo um ponto E na parte oval Não Na lateral eu pulo E na parte oval Não Mas aqui a gente vai contar Espacinhos também ó Porque tem a correntinha Já um espacinho ó Um espacinho sem pular Dois espacinhos sem pular Três espacinhos sem pular E aqui na parte oval Eu tenho que completar O total de sete espacinhos Separado por esses bloquinhos Sem pular ponto Eu faço sete pontos Uma corrente Não pulo ponto Já venho no seguinte Sete pontos Uma corrente Não pulo ponto Venho no seguinte Sete pontos E assim vocês vão ter que fazer ó Sete espacinhos igual a esse Eu já fiz um Dois Três Vocês vão fazer até completar Os sete espaços Isso aqui eu já comecei a repetir ó A diferença entre a lateral E a parte oval É que na lateral A gente pula um pontinho Entre um bloco De sete e o outro Na parte oval Eu não pulo Eu vou fazer sete pontos Venho no ponto seguinte Só separo por essa corrente E continuo sete pontos de novo Aqui ó Na nossa parte oval A gente vai contar ó Esse espacinho de corrente Como um espaço Tá bom? Eu tenho que fazer Oito espacinhos assim Eu já fiz Um Dois Três Vocês vão repetir Até completar Oito espaços Sempre fazendo Uma sequência De sete pontos Uma corrente Não pula ponto Vem no seguinte Sete pontos Uma corrente Vem no ponto seguinte Sete pontos E aqui a gente conta Os espacinhos Onde fez correntinha Que separou um bloquinho Do outro A única diferença A única diferença é que Aqui na parte oval Eu pulo Na lateral Perdão Eu pulo E aqui eu não pulo Aqui dá pra ver direitinho Eu já fiz um espacinho Dois Três E assim vocês vão completar Os oito espacinhos Sem pular ponto Entre um bloco E o outro Aí eu volto Pronto pessoal Eu fui fazendo aqui Bloco de sete pontos Separado por uma corrente E não pulo ponto Já venho no próximo Sete pontos Ao contar desse primeiro espacinho Onde eu não pulei ponto Um espaço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito espacinhos Agora Eu vou repetir aqui A minha lateral Pulando um pontinho De base Vou fazer Uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo Faço sete pontos Cada um ponto alto De base Uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo E trabalho sete pontos De novo É a mesma sequência Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Sempre pula um ponto E vou seguindo assim Pessoal A mesma coisa Do outro lado Sete pontos Pulo um ponto Separado por uma corrente Sete pontos Aqui ó Desse lado Eu vou fazer sete espaços Pulando um pontinho De base Entre um bloco E o outro Não tem erro Feito sete pontos Uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo Sete pontos De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Uma corrente Pulo um pontinho No próximo Sete pontos E aqui na nossa lateral Eu vou fazer Sete espacinhos Pulando o ponto Eu já fiz Uma Duas Três Vou completar Os sete espacinhos E já volto Pronto Pessoal Fui fazendo Bloquinho De sete pontos Pulando um pontinho De base Separado por uma corrente Sete pontos Pulo um pontinho E sete pontos Eu fiz aqui ó Um espaço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Espacinhos E parei no bloquinho Agora eu vou repetir Aqueles oito espacinhos Sem pular ponto Feito esse bloquinho Aqui Uma corrente Eu já venho no ponto Seguinte E aqui novamente Sete pontinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Uma corrente Não pulo ponto Eu venho no seguinte Sete pontos Uma corrente Não pulo ponto Venho no ponto Seguinte Sete pontos E assim pessoal Vocês vão fazer Oito espacinhos Assim Sem pular ponto Eu já fiz um Dois Estou no terceiro Vocês vão completar Os oito Se precisar De adaptação Eu volto e faço Aqui no finalzinho Com vocês Vamos lá Pronto pessoal Fiz toda a parte oval Um espacinho Sem pular ponto Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito espacinhos Aqui ó Uma corrente Sobrou o pontinho Que tinha que sobrar Bateu certinho A quantidade de ponto Na minha base Eu pula Venho aqui Pula primeiro Venho na segunda Corrente Finalizo com um ponto Baixíssimo Aqui na lateral Eu fiquei com sete Espacinhos Pulando um pontinho Na parte oval Oito espacinhos Sem pular pontos Separado por os bloquinhos Agora pessoal Antes da gente começar A próxima carreira Eu quero já adiantar A base tá perfeita Antes que vocês se apavorem Ela vai repuxar muito Tá Só que eu quero mostrar Aqui uma coisa pra vocês Se vocês verem aqui O caimento tá perfeito Tá Não se assuste Porque vai ter aumento Nesta carreira E nessa carreira aqui Tá certo E vamos deixar O tapete assim Antes de começar Já quero passar Pra vocês Pra vocês não se apavorar Porque vai dar Uma repuxadinha Tá Vamos lá Agora pessoal Pra gente começar A próxima carreira Eu vou vir aqui Nesse próximo ponto Com um ponto Baixíssimo Venho no próximo ponto Com um ponto baixíssimo Eu tenho que caminhar Até o terceiro ponto Pulei dois Cheguei no terceiro Duas correntes Venho no próximo ponto Trabalho um ponto alto No próximo ponto Um ponto alto Eu só vou iniciar aqui Porque a parte oval Vai ser igual Feito isso Eu fico com um bloquinho De três pontos E sobraram dois pontos Do bloco de sete Uma corrente Eu pulo esse ponto Que sobrou Venho no próximo E trabalho Um ponto alto Uma corrente Eu pulo aqui Para o primeiro ponto alto Do próximo bloquinho De sete Trabalho um ponto Uma corrente Eu pulo um pontinho E vou no próximo Aqui eu vou começar O bloquinho de três pontos Esse é o primeiro ponto No próximo Meu segundo ponto E no próximo Meu terceiro ponto Vai ficar assim agora Um bloquinho de três Intercalado por três espacinhos Na primeira carreira É um bloquinho de sete Intercalado por um espaço Agora é um bloquinho De três intercalado Por três espacinhos Uma corrente Sempre sobra dois pontinhos Aqui eu pulo um E venho no último Um ponto alto Uma corrente Vou no primeiro pontinho Aqui ó Do próximo bloquinho De sete Trabalho Um ponto Uma corrente Pulo um pontinho E vou aqui no próximo Aqui eu vou fazer O meu bloquinho De três pontos Primeiro ponto O segundo E o terceiro ponto Uma corrente Aqui sobra dois pontinhos Eu pulo um Vão para o último Faço o meu primeiro espacinho Uma corrente Eu pulo esse espacinho Vou no primeiro ponto Do próximo bloquinho De sete Trabalho um ponto Uma corrente Pulo um ponto Vou no próximo Aqui eu vou fazer O meu bloquinho De três pontos Esse é o primeiro ponto No próximo Meu segundo ponto E no próximo Meu terceiro ponto Fica assim ó Ó pessoal Se vocês prestar atenção Sempre vai ficar Um bloquinho de três Intercalado por três espacinhos Aqui ó Uma corrente Vão para o último ponto Do bloquinho de sete Trabalho um pontinho alto Uma corrente Pulo espacinho Vão no primeiro pontinho Alto do próximo Bloco de sete Trabalho um ponto Uma corrente Aqui eu pulo um pontinho Vou no próximo E aqui eu começo O meu bloquinho De três pontos Primeiro ponto O segundo ponto E o terceiro ponto Mesma coisa Uma corrente Aqui sempre sobra Dois pontinhos Pulo um E vou no próximo Trabalho um ponto alto Uma corrente Aqui ó Pulo já para o primeiro ponto Do próximo grupinho De sete Trabalho um ponto Uma corrente Pulo um Vão no próximo Aqui eu trabalho A sequência Do bloquinho De três pontos E assim Vocês vão fazer Até a gente chegar Aqui ó Nesse primeiro espacinho Onde eu não pulei ponto Aí eu volto Pronto Eu vim caminhando Cheguei aqui na altura Onde eu não fiz Onde eu não pulei ponto Só fiz o espacinho Mesmo Aqui pessoal Vou continuar A mesma sequência Uma corrente Eu pulo aqui ó Sempre sobra dois pontinhos Pulo um No último ponto alto Uma corrente Eu pulo aqui Para o primeiro Grupo Ponto Do próximo grupo Trabalho um ponto Uma corrente Pulo um ponto Vou no próximo Aqui eu vou começar Meus sete pontinhos Meus três pontos Perdão Fiz os três pontinhos Aqui do outro lado Também Sempre sobra dois pontos Ó Eu faço uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo Um ponto alto Uma corrente Pulo para o primeiro ponto Aqui Trabalho um ponto Uma corrente Pulo um pontinho Vou no próximo E aqui trabalho Os meus três pontos Aqui ó E aqui pessoal A mesma coisa Da nossa parte oval A gente vai trabalhar Na mesma sequência Sempre vai ficar Bloquinho de três pontos Separado por três espacinhos A mesma coisa Tá E assim vocês vão fazer Toda a volta do tapete Tanto na lateral Quanto na parte oval Tá bom Vai ficar a mesma sequência Bloquinho de três pontos Separado por três Por três espacinhos A mesma coisa daqui Vocês vão fazer Até chegar aqui Eu volto Pronto pessoal Fui fazendo aquela sequência Em toda a minha peça Ó Já dá uma repuxada Tá E a parte que mais repuxa Já dá as folhinhas Podem continuar Que eu garanto pra vocês Vai ficar perfeito Ó Aqui a gente já vai começar Com os aumentos Ó Eu fiz aqui toda aquela sequência Cheguei pra fechar Os últimos espacinhos Aqui com vocês Na próxima carreira Que a gente começa Os aumentos Aqui ó Fiz o bloquinho Uma corrente Aqui sobrou dois pontinhos Venho nesse Um ponto alto Uma corrente Aqui a gente pulou Os dois pontinhos Pra iniciar Eu venho nesse primeiro Faço um pontinho alto Uma corrente Pula a primeira vez Na segunda corrente Faço um ponto baixíssimo Agora pessoal A gente só vai contornar Aqui nossa lateral Só a parte oval Que vai ter aumentos Duas correntes Faço aqui ó Um pontinho alto Sobre cada ponto Vai ficar bloquinho Sobre bloquinho Espacinho Sobre espacinho Uma corrente Ponto Sobre ponto Uma corrente Ponto Sobre ponto Uma corrente Vou fazer aqui ó Bloquinho Sobre bloquinho Que é um pontinho alto Sobre cada ponto A gente vai fazer A mesma sequência Aqui na carreira Anterior Que a gente fez ó Bloquinho Sobre bloquinho Espacinho Sobre espacinho Feito isso Uma corrente Pontinho Sobre ponto Uma corrente Ponto Sobre ponto Uma corrente Bloquinho Sobre bloquinho Trabalho um ponto No próximo Segundo E no próximo É o terceiro Uma corrente Pontinho Sobre ponto Uma corrente E ponto Sobre ponto Uma corrente Venho aqui ó E trabalho Bloquinho Sobre bloquinho E assim Eu vou contornar Pessoal Eu vou contar Esses bloquinhos Aqui ó Eu vou contornar Sete bloquinhos Eu já fiz Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Aí eu vou contornando Até chegar no sétimo bloquinho Eu vou contar os bloquinhos Não os espacinhos Um bloco Dois Três Quatro Cinco Seis Nesse bloquinho De número sete Eu volto Porque a partir desse Aqui vai ter aumento Vamos lá Pronto pessoal Eu contornei Um bloquinho Dois Três Quatro Cinco Seis Sete grupinhos Agora aqui ó A partir desse grupinho Aqui desse bloquinho Vai ser um pouquinho diferente Eu vou fazer espaço Sobre espaço Que é uma corrente E ponto Sobre ponto Uma corrente Cheguei no nosso Primeiro grupinho Onde eu vou fazer aumento Eu vou vir no primeiro ponto Eu trabalho um ponto E sempre no segundo ponto Que é o ponto do meio Eu tenho que fazer dois pontos No mesmo pontinho de base No próximo Eu trabalho Um ponto Uma corrente Vou aqui ó No ponto alto Trabalho um ponto Uma corrente Ponto Sobre ponto Uma corrente Cheguei no segundo grupinho No primeiro ponto Eu trabalho um ponto No ponto do meio Eu trabalho dois pontos No mesmo pontinho de base E no próximo ponto Um ponto Tá vendo Vai ficar agora Quatro pontos aqui Nos bloquinhos Da parte oval Não tem erro Uma corrente Ponto sobre ponto Pra formar os espaços Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Cheguei no bloquinho Onde eu vou fazer o aumento No primeiro ponto É um ponto No segundo ponto Que é o ponto do meio Eu faço dois pontos E no último É um ponto Terminou o bloquinho Tá vendo Já fiz um, dois, três Bloquinho com aumentos Terminou Uma corrente Vou fazer ponto Ponto sobre ponto Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Cheguei no bloquinho No primeiro ponto Um ponto Sempre no ponto Do meio Dois pontos E no último pontinho Um ponto alto E assim pessoal A gente vai fazer Por oito bloquinhos Vai ficar oito aumentos Eu já fiz Um bloquinho com aumento Dois, três, quatro Vocês vão completar Os oito grupinhos Eu já fiz Um, dois, três, quatro Vocês vão fazer O quinto O sexto O sétimo E o oitavo grupinho Tá bom? Vocês vão completar Oito grupinhos assim Aí eu volto Pronto pessoal Contornei aqui Um bloquinho com aumento Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito bloquinhos com aumento Sempre aumento no segundo ponto Que fica no meio E espaço sobre espaço Ó Ainda continua repuxando Pessoal ó Agora Aqui eu vou contornar Os sete bloquinhos Sem aumentos Só trabalhando Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Cheguei no bloquinho Eu só faço ponto Sobre ponto Porque eu tô Nos bloquinhos Da minha lateral Pessoal E não pode ter aumento Tá bom? Feito isso ó Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Pontinho sobre ponto Uma corrente Vendo o bloquinho Trabalho ponto Sobre ponto E assim Igualzinho O outro lado Só espacinho Sobre espacinho E bloquinho Sobre bloquinho Vocês vão contornar Sete grupinhos Eu já fiz Um Dois Vocês vão fazer Três Quatro Cinco Seis E sete bloquinhos Só repetindo O que a gente fez Na carreira anterior Sem aumentos Aí eu volto Pronto pessoal Fiz aqui ó Bloco sobre bloco Espaço sobre espaço Aqui sobraram Aqui pessoal Sobraram Os oito grupinhos Onde eu vou fazer O aumento Eu vou fazer Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Ponto sobre ponto E aqui ó Os grupinhos todos Que sobraram Eu vou fazer Uma corrente No primeiro ponto Eu faço Um ponto Sempre no segundo Eu faço O meu aumento Que são dois pontos No mesmo ponto de base E no último Um ponto Feito isso Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Ponto sobre ponto Uma corrente Cheguei no próximo Grupo e a mesma coisa Sempre no primeiro Um E no ponto Do meio O meu aumento Dois pontos No mesmo pontinho De base E no último Um E assim Vocês vão contornar Todos os grupinhos Que sobraram Vai ficar com quatro Pontinhos cada Grupinho Espaço sobre espaço Eu vou terminar Minha carreira assim Já volto Prontinho pessoal Fiz toda a sequência Ainda continua Repuxado mesmo Tá Chegando aqui ó Uma corrente Finalizo com um ponto Baixíssimo Já cortei esse fio Pessoal Aqui eu fiquei com oito Grupinhos aqui também Com aumentos Só que pessoal Repuxa mesmo A parte da folhinha Vai repuxar ainda mais Quando for na carreira De ponto alto E o bico Deixa o tapete perfeito Tá Podem continuar Agora pessoal A folhinha Vai ser só uma sequência Eu vou iniciar aqui Vocês vão fazer em toda a extensão Da nossa peça A dica é pra vocês Não apertar muito ponto Porque senão Vai repuxar a folhinha Vai dar trabalho Pra tirar as laçadas Eu vou fazer um pouco Dessa lateral E um pouco Da parte oval Pra vocês verem É muito fácil Pessoal Vamos lá Eu vou iniciar Essa carreira Com um ponto alto falso Pra quem não gosta Pode vir aqui em cima Dessa Onde eu finalizei Aqui ó Vim aqui com Um nozinho E subir duas correntes Eu vou enrolar duas vezes Eu vou vir aqui ó E vou puxar o fio Tiro duas alcinhas E tiro duas Formando um ponto alto Vem no próximo ponto Trabalho Um ponto alto No próximo ponto alto Essa carreira Não tem aumentos Tá Os bloquinhos Vai ser só ponto Sobre ponto Feito ponto Sobre ponto Pessoal Sempre eu vou fazer Duas correntinhas Pra fazer a folha Pego uma laçada Eu venho aqui Nesse primeiro espacinho Aqui ó Eu vou puxar Duas alcinhas Primeira E a segunda E vou deixando Na agulha Depois eu venho Nesse espacinho Abaixo Pego uma laçada Venho aqui ó Primeira E segunda alcinha E vou deixando Todas na agulha Agora Aqui nesse espacinho Aqui eu tenho Três Tá vendo Eu venho No primeiro espaço Pego uma laçada Venho aqui ó Primeira Laçada A segunda Eu vou juntando Tudo na minha agulha A única coisa Segurando com esse dedo ó E não É puxando Pra Não Apertem Pra não repuxar Agora eu vou vir Nesses dois ó Pego uma laçada Venho nesse primeiro aqui ó Puxo uma E duas Observe Que meu último espacinho Se esconde ó Eu introduzo a agulha Dentro dele Ele tá aqui ó E novamente Primeira Deixa eu pegar aqui Que soltou um fiozinho Acontece pessoal Voltei pra tirar Outra laçadinha Que soltou Aqui eu venho Aqui ó Nesse espacinho Tá bem escondidinho E vou fazer Duas laçadinhas Primeira Segunda laçada Olha o tanto De laçada Na agulha Eu pego A laçadinha O fio Que veio da Do noveiro Vou passando Aqui ó Entre essas alcinhas Todas Aqui ó Eu vou deixar Só duas Vocês podem até Arrumar ó Tá vendo ó Fazendo assim ó Dá até uma arrumada Na folhinha Tenho só duas alcinhas Aqui Agora eu pego Uma laçada Tiro essas duas Faço duas correntes E venho aqui ó No bloquinho E faço ponto Sobre ponto Esse ponto Folha Pessoal A única coisa Que a gente tem Que ter É paciência Pra fazer ele Tá No começo Eu errei bastante Mas depois A gente pega O jeito É um ponto Tão lindo Eu já tenho A primeira folhinha Aqui ó Fiz ponto Sobre ponto Eu faço Duas correntes Vou começar De novo Eu venho Nesse espacinho Primeira laçada Alongo E vou deixando Na agulha Segurando com esse dedo Puxo A segunda laçadinha Cada folhinha Vamos somar assim Tem duas laçadinhas Pego uma laçada Agora venho Nesse espacinho Abaixo Puxo o fio Uma E duas vezes Pego uma laçada Agora a gente tem Esses três espaços Eu venho No primeiro Na primeira carreira Onde eu tenho Aquele bloco De sete pontos E esse espacinho Eu venho aqui Primeira Segunda laçada Observe que eu deixo Bem soltinho Aqui ó Pra poder não Repuxar Pego uma laçada E venho agora Nesse espacinho Puxo o fio Uma vez Deixo na agulha A segunda vez Deixo na agulha Observe que eu sempre Seguro com esse dedo Aqui ó Agora Nosso último espacinho Ele se esconde Sempre ó Eu pego uma laçada E venho aqui ó Não pode deixar ele Sem fazer ó Eu puxo mais Porque esse é um pouquinho Mais complicado ó Primeira laçada E a segunda Feito isso Eu pego o fio Que vem do novelo Passo por dentro Deixando só duas Alcinhas na agulha Aí eu sempre gosto De fazer assim pessoal Porque dá uma arrumada Aqui nas Alcinhas ó Tenho duas alcinhas Pego uma laçada Tiro essas duas Tiro essas duas Faz duas correntes Venho aqui ó Trabalho ponto Sobre ponto Formei aqui A minha segunda folhinha Aí a gente vai arrumando Olha que gracinha Já vai ficando Feito ponto Sobre ponto Novamente Vou fazer a folhinha Eu trabalho duas correntes Venho nesse espacinho Aqui ó Puxo o fio Uma vez Duas vezes Deixo na agulha Agora venho nesse espacinho De baixo Pego uma laçada Venho aqui ó Puxo o fio Uma E duas vezes Segurando sempre Com esse dedo Deixando as alcinhas Bem soltas Pessoal Pego uma laçada Venho ó Um, dois No primeiro Espacinho Na primeira carreira Que eu fiz o espaço Venho aqui Eu puxo o fio Alongo ó Alongo Para não ficar Muito repuxado Aqui ó Então eu deixo Eu dou uma puxada Para deixar aqui ó Retinho aqui ó Esses espacinhos aqui embaixo Da laçada E segunda laçadinha Pego uma laçada Venho nesse espacinho agora Puxo a primeira E puxo a segunda laçada Pego uma laçada Venho no espacinho Que fica escondido aqui ó Puxo a primeira laçada E puxo a segunda Agora eu pego uma laçada Passo por dentro Dessas alcinhas aqui ó Eu deixo só duas aqui Agora eu pego uma laçadinha E tiro essas duas Pego duas correntes Perdão Faço duas correntes E venho aqui ó Sempre no bloquinho Vai ser ponto sobre ponto A mesma coisa Duas correntes Já vou fazer a quarta folhinha Vou fazer só mais essa com vocês E um pouquinho da parte oval Feito duas correntes Eu venho aqui ó Primeira laçada A segunda Vou deixando na agulha Agora eu venho nessa daqui ó Venho nessa Primeira Segunda laçadinha Deixo na agulha Segurando com esse dedo O segredo é não Puxar muito Não apertar o ponto mesmo Pessoal Pego uma laçada Venho nesse primeiro espacinho aqui ó Puxo o fio Uma E duas vezes Pego uma laçada Agora sobrou dois aqui ó Venho nesse primeiro aqui Puxo o fio Uma E duas vezes Pego uma laçada Venho no último espacinho Que sempre se esconde ó Puxo o fio Uma E duas vezes Eu tenho todas as alcinhas Eu pego uma laçada E vou passando aqui Até ficar duas alcinhas Na minha agulha ó Tá vendo onde ela saiu aqui ó Toda vez que sair Eu pego aqui ó E gosto de fazer isso daqui ó Tá Mas não preciso vocês fazerem Eu acho que deixo mais Bonitas as folhinhas Porque dá uma ajustada Eu pego uma laçada Passo por dentro dessas duas Duas correntes Venho aqui e trabalho bloquinho Sobre bloquinho E assim pessoal Vocês vão fazer Até a gente chegar No bloquinho aqui Onde eu fiz um aumento Que eu vou voltar pra fazer com vocês Eu já fiz Uma, duas, três, quatro folhinhas E vai ser a mesma repetição As folhinhas Sempre separado por duas correntes Bloco sobre bloco Duas correntes Folhinhas Duas correntes Bloco sobre bloco Façam até chegar aqui ó Até chegar nessa folhinha Onde eu já tenho aqui o aumento Aí eu volto Pessoal Fui fazendo as folhinhas Na mesma sequência Por que que eu voltei Na parte oval Se a folhinha é igual Porque aqui Eu só voltei pra vocês Não ter dúvida Os bloquinhos da parte oval É quatro pontos Eu vou continuar fazendo Quatro pontos ó Eu venho aqui ó Vou trabalhar um ponto Sobre cada ponto Ainda não tem aumento Essa carreira Só a próxima Que vai ter bastante aumento Tá? Pra deixar nossa base perfeita A diferença Aqui na lateral Vai ser Três pontos Nos bloquinhos Aqui na parte oval Eu vou fazer Ponto sobre ponto Porque os bloquinhos Da parte oval São quatro pontinhos E a mesma sequência Pessoal Duas correntes Vou fazer só um pouquinho Eu venho aqui Primeira laçada E a segunda Pego uma laçadinha Vem nesse espaço aqui Vem nele Primeira laçada E a segunda laçadinha Feito aqui Pego uma laçada Agora eu venho aqui ó Pessoal O espacinho O primeiro Aqui ó É aquele espacinho Onde a gente não pulou O pontinho Que eu fiz aqui ó Só o espacinho de corrente Eu pego uma laçada Venho nele ó Puxo o fio Uma E duas vezes Vão arrumando Pra não emborcar o tapete Pego uma laçada Venho nesse espaço Primeira E segunda laçadinha Pego uma laçada O último espacinho Escondeu Eu venho aqui com o dedo Ó E puxo duas alcinhas Aqui Agora eu pego o fio Aqui ó E passo por dentro De todas ó Tá vendo as vezes A gente vai puxar É bom que até aconteça Porque comigo também Acontece escorregar Da agulha Pessoal ó Vou fazer a mesma sequência Primeira Segunda laçada Venho aqui ó Primeira E segunda laçadinha Agora eu venho Nesse primeiro espacinho Aqui onde eu fiz Bloquinho sem pular ponto Pego uma laçada Venho aqui ó Duas alcinhas Aqui Puxei Pego uma laçada Venho nesse espaço Puxo duas alcinhas Ó Primeira E segunda Agora eu venho aqui ó Primeira E segunda laçadinha Tenho todas na minha agulha Pego uma laçadinha E vou tirando ó Tirou Dá uma ajustada aqui ó Puxando o fio assim Pra lá e pra cá Se vocês quiserem Se não quiser Pode vir e tira direto Tenho duas alcinhas na agulha Tiro Deixo só uma Duas correntes Aqui ó Tenho um bloquinho de quatro Eu só vou contornar Pessoal Ponto sobre ponto Faço duas correntes E aqui eu vou fazer a mesma coisa Primeira laçada A segunda Vou deixando Pego uma laçada Venho nesse espacinho Primeira Segunda laçada Pego uma laçadinha Venho aqui ó Naquela primeira carreira Onde eu tinha sete pontos Um espacinho sete pontos Venho aqui ó Puxo Uma E Duas laçadinhas Pego uma laçada Venho nesse espaço ó Uma E duas laçadinhas Venho aqui no último espacinho Que fica escondidinho Puxo duas laçadinhas Pego uma laçada E vou tirando todas De uma só vez ó Deixo só duas na minha agulha Dou sempre uma puxadinha assim Eu gosto de fazer assim no fio Pessoal Que dá uma regulada Aqui nas alcinhas Puxo Tiro essas duas Deixando só uma Duas correntes Venho aqui ó E trabalho Bloquinho Sobre bloquinho Que é ponto Sobre ponto Já faço duas correntes E já vou fazer a próxima folhinha Observe pessoal Que vai repuxar Tá Não se preocupe Eu garanto pra vocês Que a próxima carreira E o bico Vai deixar perfeita A nossa base Pessoal E assim vocês vão fazer Todas as folhinhas Olha o tanto que eu já fiz A diferença é que Aqui ó As folhinhas da lateral Vai ter um bloquinho De três pontos Entre as folhas E na parte oval Vai ter o bloquinho De quatro pontos Tá bom Entre as folhas E não tem aumento Se você tiver dúvida É só voltar ao vídeo Vou trabalhar todas As minhas folhinhas Seguindo a mesma sequência Onde tem bloquinho De quatro pontos Eu contorno Ponto sobre ponto E onde tem bloquinho De três pontos Eu contorno Ponto sobre ponto Até chegar aqui Aí eu volto Com a próxima carreira Prontinho pessoal Fiz todas as repetições Das folhinhas Olha ó Tá vendo ó Deixa eu mostrar assim Pra vocês verem ó E porcou Tá vendo Agora aqui ó Eu vou vir aqui Deixa eu pegar aqui o fio Fiz duas correntes Eu vou vir aqui ó Nesse primeiro pontinho Bem no topo dele E vou finalizar aqui Com um ponto baixíssimo Agora a gente vai começar Trabalhar aqui As sequências A gente vai começar Os aumentos Pra deixar a nossa base Retinha A partir dessa carreira Vocês observem Que agora vai ficar Retinha a base A lateral Vou fazer menos Pontinhos Tá Aqui eu vou subir Duas correntes E sobre cada ponto Eu vou trabalhar Um ponto Aqui pessoal Nessa corrente Eu vou fazer Dois pontos Aqui a folhinha Ela tem esse Espacinho aqui Eu introduzo a agulha Dentro E trabalho Um ponto Aqui do outro lado A gente tem um espaço De novo Trabalho Dois pontos Sobre cada ponto alto Aqui Eu vou trabalhar Um ponto Aqui ó A folhinha Ela tem Essas duas correntes Eu vou fazer Dois pontos Nessa corrente E dois pontos Nessa corrente E um ponto Aqui nesse espacinho Da folhinha Eu venho aqui Trabalho dois pontos No espaço Da folhinha Eu trabalho Um ponto Na correntinha Dois pontos E no bloquinho Pra passar Pra outra folhinha Eu trabalho Um ponto Sobre cada ponto E vai ser Essa repetição Até a gente Contornar Seis folhinhas Pessoal Sempre Nessa alcinha Dois pontos Dentro da folhinha Aqui ó Nesse espacinho Eu faço Um ponto Aqui no espaço Da folhinha Dois pontos E aqui Chegando no bloquinho Eu trabalho Ponto Sobre ponto E já passo Pra outra folhinha A gente vai contar Assim ó Uma folha Duas Três Eu vou contornar Assim Sempre fazendo Dois pontos Nas alcinhas Da folhinha E um ponto Na folhinha E sobre cada ponto Aqui eu vou Trabalhar um pontinho Eu vou contornar Seis folhinhas Aí eu volto Porque vai ter aumentos Prontinho Pessoal Contornei ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis folhinhas Sempre fazendo Dois pontos Nas correntinhas Ó Um ponto alto Na folhinha E dois pontos Aqui na corrente Ponto sobre ponto Parei Na minha folhinha De número seis Aqui ó Vai ser igualzinho Ponto sobre ponto Agora a partir Daqui ó Essa folhinha Já é da parte oval Na lateral Eu trabalhei dois pontos De cada alcinha Dos lados Aqui da folhinha Nessas alcinhas Eu vou ter que trabalhar Três pontos Tá ó Vai ser a mesma coisa Essa é a primeira folhinha Da parte oval Eu vou vir nela E vou trabalhar Três pontos Um Dois Três Aqui no espacinho Da folhinha Eu continuo Fazendo um ponto Nesse espacinho De corrente Eu trabalho Três pontos Aqui ó Sobre cada Pontinho Do bloco Eu tenho Quatro pontos Eu vou fazer Um ponto Sobre cada ponto Que eu tenho A diferença Da parte oval E da lateral É que na parte oval Na alcinha Eu trabalho Dois pontos E na parte oval Aqui Perdão Na lateral São dois pontos E na parte oval São três pontos A nossa base Vai começar A ficar Certinha Feito isso Pessoal Ó Eu venho novamente Aqui Trabalho Três pontos Na alça Fiz três pontos Na alça Aqui no espacinho Da folhinha Eu trabalho Um pontinho Na outra alcinha Do outro lado Trabalho Três pontinhos Um Dois E três Feito isso Cheguei na altura Do bloquinho Quatro pontos Faço Um ponto Sobre cada ponto Novamente Aqui Cheguei Na folhinha Vou fazer Mais um pouquinho Pessoal Feito aqui Ponto Sobre ponto No bloquinho Novamente Eu tenho As duas alcinhas De um lado E do outro Da minha folhinha Venho Nessa primeira alça Trabalho Três pontos No espacinho Da folhinha Um ponto Na próxima Alcinha Do outro lado Aqui Trabalho Três pontos E aqui Nesse bloquinho Faço Só ponto Sobre ponto Cheguei Na outra folhinha Vou repetir A mesma sequência Vai ser assim Pessoal Aqui Do lado E do outro Da folhinha Eu tenho Correntinhas Eu vou trabalhar Três pontos Um ponto alto Bem no espacinho Da folhinha Três pontos Aqui E um ponto alto Sobre cada ponto Do bloco Vocês vão contornar Nove folhinhas Assim Eu já fiz Uma folhinha Duas Três Vocês vão repetir Vocês vão repetir Até contornar Nove folhinhas Eu contornei Alça Aqui Cada ponto Cada ponto do bloco Cada ponto do bloco Trabalho um ponto E assim Pessoal A gente vai contornar A mesma quantidade Do outro lado Seis folhinhas Fazendo Dois pontos Na alcinha Um ponto alto Na folhinha E dois pontos Na alcinha E ponto Sobre ponto Do bloquinho Eu vou contornar Seis folhinhas Eu já fiz Uma folha Duas Aí eu vou contornar As seis folhas Aí eu volto Prontinho Pessoal Contornei Uma folhinha Duas Três Quatro Cinco Seis folhinhas Me sobraram As nove folhinhas Aqui na parte oval Que eu vou estar trabalhando Naquela sequência Sobre cada ponto alto Do bloquinho Eu trabalho um pontinho Aqui ó Sobre cada alcinha Aqui ó Eu trabalho Três pontos Na folhinha Eu trabalho Um ponto Na alcinha Três pontos Um Dois E três E aqui ó Sobre cada pontinho Alto que eu tenho Do bloco Eu trabalho Um ponto Deixa eu pegar aqui Que soltou um alcinha Pessoal Que eu não gosto Pronto Fiz o terceiro ponto Aí eu cheguei aqui ó No bloquinho Faço um pontinho alto Sobre cada ponto Do meu bloquinho Feito isso Eu já passo aqui ó Pra alcinha Faço três pontos Na alça Um pontinho alto No espacinho Da folhinha Aqui dentro E aqui na outra Alça Três pontos Chegado no bloquinho Trabalho Ponto Sobre ponto E assim Vocês vão Terminar a sequência Até chegar na última Folhinha Eu volto pra fechar A carreira E subir a próxima Pronto Pessoal Fiz aqui ó Todo o contorno Olha a base Como tá ó Já tá perfeita Tá Agora Eu vou vir aqui ó E vou finalizar Com um ponto Baixíssimo Essa próxima carreira Só vai ser Uma repetição De pontos baixos Eu vou iniciar Porque é só uma repetição Vou fazer uma correntinha Para um ponto baixo E eu vou fazer aqui Pessoal ó Um ponto baixo Sobre cada ponto alto Pra gente construir Uma base aqui Pra nosso acabamento Não vai ter aumento E nem diminuição Só vai ser um ponto alto Um ponto baixo Perdão Sobre cada ponto alto Que eu tenho Ficando assim Vocês vão trabalhar Em toda a volta Dessa carreira Fazendo Um ponto baixo Sobre cada pontinho alto Na parte oval Também Tá bom? Vocês vão fazer Até chegar aqui Aí eu volto Com a próxima carreira Prontinho pessoal Fiz aqui um ponto baixo Sobre cada ponto Ó Como vocês estão vendo A base tá perfeita Ó Não ficou repuxada Em lugar nenhum Tá vendo? Agora a gente vai começar Trabalhar As alças do bico Eu fiz o último ponto baixo Vem aqui E faço um ponto baixíssimo Aqui eu vou subir Uma correntinha Para um ponto baixo E faço mais cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Aqui eu vou pular Um, dois, três, quatro Venho no quinto ponto Faço um pontinho baixo Aqui eu pulei Quatro pontinhos baixos Vamos pular mais um pessoal Que é na lateral Ó Vou até começar de novo Para não ter erro Uma correntinha Para um ponto baixo E mais Uma, duas, três, quatro, cinco Correntes para a alça Na lateral Eu vou pular cinco pontos baixos Um, dois, três, quatro, cinco Venho no ponto baixo Número seis Pulei aqui cinco Pontinhos baixos Agora eu faço Duas correntes Pulo um ponto Vou no próximo Ponto baixo Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Trabalhei quatro Argolinhas Menor Agora eu vou fazer Essa grandona Cinco correntes Vou pular cinco pontos baixos Um, dois, três, quatro, cinco E venho no ponto baixo De número seis Um, dois, três, quatro, cinco E no ponto baixo De número seis Faço um pontinho baixo Feita essa alça maior Vou trabalhar Essas quatro alcinhas Menores Sempre duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Aqui Trabalhei as quatro Alcinhas menores Agora eu vou fazer Essa grandona Faço Uma, duas, três, quatro Cinco correntes Pulo cinco pontos baixos Um, dois, três, quatro, cinco E venho no ponto baixo De número seis Feita a alça grandona Vou trabalhar As quatro alcinhas menores Sempre vai ser Duas correntes Pulo um ponto No próximo Eu faço um ponto baixo Duas correntes Pulo um No próximo ponto baixo E assim vocês vão fazendo Até completar Quatro alcinhas Assim, ó As alcinhas Menores Sempre vai ser assim, ó Feito quatro Vou repetir isso daqui Cinco correntes Pulo um, dois, três, quatro, cinco E no ponto baixo De número seis Faço um pontinho baixo Aqui, ó Eu trabalhei Uma, duas, três, quatro Alças Pulando cinco pontos baixos A partir da próxima Que eu vou fazer Eu vou pular só Quatro pontinhos baixos Porque eu tô na parte oval As alcinhas menores Vai continuar a mesma sequência Sempre as quatro alcinhas Vai ser sempre Duas correntes Pulo um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um no próximo ponto baixo Até completar Quatro alcinhas Assim, ó Fiz as quatro alcinhas Agora eu vou trabalhar A alça maior Cinco correntes Agora, ao invés De eu pular cinco pontos Eu vou pular quatro Um, dois, três, quatro E venho no quinto Faço um ponto baixo Fiz a alça maior Agora eu vou repetir As quatro alcinhas menores Vai ser a mesma sequência Duas correntes Sempre pula um No próximo ponto baixo Pula um No próximo ponto baixo Duas correntes Pula um ponto No próximo ponto baixo Fiz aqui, ó Quatro alcinhas menores Feito as quatro alcinhas menores Agora eu vou repetir Essa grandona Vou fazer cinco correntes Vou pular quatro pontos Um, dois, três, quatro E no meu quinto Faço um ponto baixo Agora eu vou repetir As quatro alcinhas menores E assim, pessoal Aqui na parte oval Eu vou trabalhar Sete alças Assim, pulando Quatro pontos, ó Eu fiz a primeira A segunda E sempre vai ser Intercalado Por essas quatro Alcinhas menores Eu vou trabalhar Assim, ó Toda vez que eu trabalhar Alça grandona Eu repito As quatro alças Pequenas Que sempre vai ser Duas correntes Pula um ponto No próximo ponto baixo Duas correntes Pula um No próximo ponto baixo Duas correntes Pula um pontinho No próximo ponto baixo Duas correntes Pula um No próximo ponto baixo Toda vez que eu trabalhar As quatro alcinhas Eu volto na grandona Faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Pula aqui Um Dois Três Quatro Vem no quinto Faço um ponto baixo E vou iniciar As quatro alcinhas Na parte oval Eu vou trabalhar Sete alças Grandonas Assim, ó Pulando Quatro pontos baixos A diferença É que aqui Essas alcinhas Da lateral Quatro alcinhas Eu trabalho Pulando cinco pontos baixos Tá bom? Mas por enquanto Esqueça que é a alça Da lateral Eu já fiz Uma Duas Três alças Maior com vocês Vocês vão trabalhar Sete alças Pulando Quatro Pontinhos baixos Aqui na alça Grandona E intercalando Na alça Entre a alça Grande E essas alças Pequenininhas Aqui Vocês vão trabalhar Sete Alcinhas Assim, aí eu volto Pronto, pessoal Fui trabalhando Com aquela sequência Na alça Grandona Eu pulo Quatro pontos baixos Em seguida Faço Quatro alcinhas Naquela mesma Sequência Já a gente Trabalhou Nas alças Grandonas Pulo Quatro pontos baixos E assim eu trabalhei Uma alça Grandona A gente vai contar Essa grandona Esquece Dessas pequenas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Alças Pulando Quatro pontos As alças Grandonas Da lateral A gente vai pular A gente vai pular Mais um pontinho Toda vez que eu trabalho Essa alça Grandona Eu faço As quatro Alças Pequenas Que sempre vai ser Duas correntes Pulam No próximo Ponto baixo Duas correntes Pulam No próximo Ponto baixo E assim eu vou Até eu completar Aqui Quatro alcinhas Fiz aqui As quatro Alças Aí eu vou agora Trabalhar as alças Da lateral Vai continuar com cinco Correntes Só que agora Eu vou pular Cinco pontos baixos Uma Duas Três Quatro Cinco E venho no ponto baixo De número seis Feita a alça maior Vou repetir As cinco As quatro Alças menor Duas correntes Pulam No próximo Ponto baixo Duas correntes Pulam Ponto baixo E assim eu vou fazer Até completar Quatro alcinhas Menores Feita as quatro Alcinhas menor Vou trabalhar a alça Cinco correntes Pulo cinco pontos E no ponto baixo De número seis Faço Um ponto baixo Formando a alça E aqui na nossa lateral A gente vai trabalhar Quatro alcinhas Assim pulando Cinco pontinhos baixos Intercalado Por essas alças Menores Tá bom Feita a alça maior Vou repetir Essas alcinhas Aqui ó Duas correntes Pulo um No próximo ponto baixo Duas correntes Pulo um No próximo ponto baixo Até eu completar As quatro alcinhas Completo as quatro Alças Agora faz a grandona Cinco correntes Pula um Dois Três Quatro Cinco No ponto baixo Número seis Faço um ponto baixo Aqui eu já trabalhei Três alcinhas Pulando cinco pontos Vocês vão fazer Agora as quatro Alcinhas E depois vão fazer Mais uma alça Dessa pulando Cinco pontos Aqui aí eu volto Prontinho Pessoal Trabalhei Uma Duas Três Quatro Alças Pulando Cinco Pontinhos Alto Aqui Intercalado Por as quatro Alcinhas Menores Minhas alças Maiores Agora vou terminar Toda essa carreira Fazendo As cinco Correntes Pulando Um Dois Três Quatro E venho No quinto Ponto Aqui eu pulo Na alça maior Aqui da parte Eu pulo Só quatro Pontinhos E vou repetir Duas correntes Pulo um ponto No próximo Ponto baixo Duas correntes Pulo um No próximo Ponto baixo Até a gente Completar as quatro Alças Completou aqui As quatro Alças Faz a alça Maior Cinco Correntes Pulo Um Dois Três Quatro Venho No quinto Ponto Um ponto Baixo E assim Pessoal Vocês vão Terminar Toda a parte Oval Alça De cinco Correntes Pulando Quatro Pontos Intercalado Por as Quatro Alcinhas Menores Faz 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 Alça Grandona De novo Pulando Quatro Pontos E faz Novamente As quatro Alcinhas Menor Vocês vão Trabalhar Até chegar No final Se precisar Adaptar Alguma coisa Eu volto No final Adapto Com vocês A diferença Aqui pessoal Da lateral E a parte Oval É que Em quatro Alcinhas Da lateral Eu pulo Um pontinho A mais E aqui Ficou Sete Alcinhas Grande Esqueçam As pequenas Pulando Aqui Quatro Pontos Em cada Parte Oval E nas Laterais Ficou Quatro Alcinhas Pulando Cinco Pontinhos Tá bom Deu pra vocês Entender Né Agora Eu vou Finalizar Já já Eu volto Se precisar Adaptar A gente Adapta Bem no Finalzinho Pronto Pessoal Fui Trabalhando Naquela Sequência Voltei Aqui Pra fazer Três Adaptação Aqui Aqui Na minha Alça Maior Eu vou Fazer Uma Adaptação Eu tava Pulando Quatro Pontos Eu vou Fazer Uma Aqui Porque Faltou Três Pontinhos Um Duas Correntes Vou Pular Um No Próximo Ponto Baixo Duas Correntes Pulo Um No Próximo Ponto Baixo Duas Correntes Nessa Alcinha Aqui Eu não Vou Pular Ponto Eu venho No Ponto Seguinte Aqui Fica A argolinha Sem Pular Ponto Tá Duas Correntes Pulo Um No Próximo Ponto Baixo Ficou Essa Argolinha Adaptada Um Dois Três Quatro Cinco Correntes Vou Pular Novamente Um Dois Três E vendo Meu Quarto Ponto Faço Um Pontinho Baixo Duas Correntes Pulo Um No Próximo Ponto Baixo Duas Correntes Pulo Um Pontinho No Próximo Ponto Baixo Duas Correntes Pulo Um Próximo Ponto Baixo Duas Correntes Aqui Sobrou Um Pontinho Eu venho Bem No Pezinho Aqui Dessa Correntinha E faço Um Ponto Baixíssimo Aqui Pessoal Eu precisei Adaptar A alça Grande Essa alcinha Menor E essa Alça Grandona Ficou Três Adaptação Agora Não tem Mais Adaptação Tá E não Se Preocupe Porque Aqui Vai Ficar Perfeito Eu Vou Vim Aqui Dentro Com Um Ponto Baixíssimo Vou Subir Duas Correntes Vou Voltar Aqui Dentro Vou Fazer Mais Oito Pontos Totalizando Nove Com Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Fiz nove pontos Toda a alça Dessa é grandona Vai ficar com nove pontos Dentro dela Feito isso Vem direto Para a alça menor Faz um ponto baixo Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo A gente tinha Quatro alças Na carreira anterior Nessa eu vou ter três Feito isso Eu enrolo o fio Na agulha E aqui Novamente Trabalho Nove pontos Aqui dentro Trabalhado Trabalhado nove pontos Dentro da alça Maior Vou fazer isso Daqui Eu venho direto Nessa alcinha Um ponto baixo Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo Duas correntes Na próximo Ponto baixo Duas correntes Na próximo Ponto baixo Aqui pessoal Trabalhei Aqui ó Três alcinhas A gente diminui Uma Feito isso Eu enrolo o fio Na agulha E novamente Aqui dentro Trabalho Meus nove pontos Cinco Seis Sete Oito E nove pontos Feito os nove pontos A gente vem direto E faz a mesma sequência Um ponto baixo Duas correntes Na próxima alcinha Um ponto baixo Duas correntes Na próximo Ponto baixo Duas correntes Na próximo Ponto baixo Enrolo o fio Na agulha E venho aqui Nove pontos De novo E assim Vocês vão trabalhar Tanto na lateral Quanto na parte oval Nessa parte Da adaptação Vai ser a mesma coisa Eu vou trabalhar O meu E já volto Com a próxima carreira Vamos lá Prontinho pessoal Fiz aqui ó Toda a sequência Chegado aqui Eu vou pular A primeira Vendo a segunda Corrente Faço um ponto Baixíssimo aqui Agora vai ser Uma repetição Novamente Eu vou subir Duas correntes Para um ponto alto E uma correntinha De espaço Eu venho no próximo ponto Trabalho um ponto alto A gente vai trabalhar Pegando só A alcinha de trás Uma corrente No próximo ponto Um ponto alto Uma corrente No próximo Um ponto alto E assim a gente vai contornar Todos os pontos Sempre pegando Na alcinha de trás Fazendo uma corrente E ponto sobre ponto Corrente Ponto sobre ponto Lembrando De pegar sempre Na alça de trás Para ficar esse relevo lindo Uma corrente Ponto no próximo Uma corrente No próximo Outro ponto Fiquei aqui Com um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove pontos Separado por uma corrente Sempre pegando A alcinha de trás Feito isso Eu tenho Uma, duas, três Corrente Três alcinhas Perdão Eu venho na primeira Alça Vou fazer um ponto baixo Duas corrente Na próxima alça Um ponto baixo Duas corrente Na próxima alça Um ponto baixo Nessa carreira Agora a gente vai ficar Com duas alças Feito isso Eu pego uma laçada E venho no primeiro ponto Aqui Vou começar a sequência Um ponto alto Faço uma corrente No próximo ponto Um ponto alto Lembrando de pegar Salsinha de trás Pessoal Porque faz uma Diferença enorme No acabamento Fica lindo Uma corrente Ponto sobre ponto Até chegar No nosso último Pontinho A gente fica novamente Com nove pontos Separado por uma corrente Uma corrente Ponto sobre ponto Pronto Tô chegando aqui No último Uma corrente E no último Um pontinho alto Feito isso A gente vem direto Aqui Pra primeira alcinha Faz um ponto baixo Trabalho Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo Duas correntes Na próxima alça Um ponto baixo Feito as duas alcinhas Aí eu vou repetir Isso daqui Pessoal Pego uma laçada Faço no primeiro ponto Um ponto alto Uma corrente Ponto sobre ponto Sempre pegando A alcinha de trás Pessoal Sem pular nenhum ponto E sempre separado Por uma corrente E aqui A gente fica com duas alcinhas Entre um bico E o outro Tá bom Eu vou fazer essa sequência E já volto Com a próxima carreira Pessoal Fiz aquela repetição Em toda a minha peça Chegando aqui Fiz duas Fiz a alcinha Vou até desmanchar Pra fazer junto com vocês Fiz os nove pontos Separado por uma corrente Sempre pegando a alcinha De trás Venho nessa primeira alcinha Aqui e faço um ponto baixo Duas correntes Na próxima alcinha Argolinha Um ponto baixo Duas correntes Na próxima argolinha Um ponto baixo Pulo a primeira Venho na segunda corrente Finalizo com um ponto baixíssimo Faço uma corrente E já cortei esse fio Agora eu vou vir com meu barbante Na cor café com leite Eu vou fazer aqui Pessoal Quem não quiser Pode iniciar aqui Laçando esse primeiro pontinho Com um nozinho E subindo quatro correntes Eu vou laçar aqui Uma Duas E três vezes Na minha agulha Vou pegar esse pontinho Aqui Laço ele Puxo Tiro duas alças Tiro duas Vou fazer uma corrente Laço o fio duas vezes E venho no próximo ponto Laço ele Faço um ponto alto duplo Tiro duas Tiro duas E tiro duas Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo ponto Aqui ó Pra laçar o ponto Eu coloco a agulha aqui Passo na frente do ponto E trago a agulha pra trás Assim eu laço o ponto Faço um ponto alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Venho aqui Laço o próximo ponto Com um ponto alto duplo E assim ó A gente vai fazendo os nove pontos Ó Uma corrente Laço o fio duas vezes Venho no próximo ponto Faço um ponto alto duplo aqui Por de trás Pegando nesse ponto Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo Trabalho um pontinho alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo Ponto alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo ponto Ponto alto duplo Eu vou ficar pessoal Com nove pontos altos duplos Separado por uma corrente Porque eu não vou pular Nenhum pontinho ó Uma corrente Laço o fio duas vezes Venho no último ponto E trabalho um ponto alto duplo Vai ficar assim ó Feito isso A gente tem as duas argolinhas Eu venho na primeira Trabalho um ponto baixo Faço duas correntes Vou na próxima Um ponto baixo Agora vai ficar Uma argolinha só Laço o fio duas vezes E já venho aqui No primeiro ponto aqui Eu passo aqui ó Entre o ponto baixo E o ponto alto Trago a agulha pra trás Puxo o fio E vou iniciar Um ponto alto duplo Tiro duas Tiro duas E tiro duas Uma corrente Laço o fio duas vezes Laço o próximo ponto Trabalho um ponto alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo Trabalho um pontinho alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes E assim a gente vai fazendo Pessoal Nos nove pontos Sempre com uma correntinha De espaço Laço o fio Sempre duas vezes Na agulha Venho aqui no próximo ponto Um ponto alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes No próximo ponto Um pontinho alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Vou no próximo Ponto alto duplo Olha que lindo Que vai ficando E vou seguindo assim Uma corrente Laço o fio duas vezes No próximo ponto Um pontinho alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes Venho no último ponto Um ponto alto duplo Feito isso A gente tem as duas argolinhas Eu na primeira Faço um ponto baixo Duas correntes Vou na próxima argolinha Um ponto baixo Nessa carreira A gente agora Fica só com Uma alcinha Feito isso Pessoal Novamente Laço o fio duas vezes E já pulo aqui Para o próximo E vou repetir O mesmo processo Um ponto alto duplo Uma corrente Enrolo o fio duas vezes Pulo para o próximo Uma corrente Laço o fio duas vezes E pulo para o próximo E trabalho a mesma sequência E assim a gente vai fazer Por toda a nossa peça Tanto na lateral Quanto na parte oval Não tem erro Pessoal Vai ficar com nove pontos altos duplos Separado por uma corrente E entre um motivo e o outro Vai ficar só uma argolinha Tá bom? Se você tiver dúvida Dessa volta ao vídeo Eu vou terminar só essa com vocês Uma corrente Laço duas vezes Laço o próximo ponto Ponto alto duplo Uma corrente Laço duas vezes No próximo ponto Um ponto alto duplo Novamente Uma corrente No próximo ponto Laço Ponto alto duplo Uma corrente Laço duas vezes Ponto alto duplo Uma corrente Laço o fio duas vezes No próximo ponto alto duplo Uma corrente No último ponto Ponto alto duplo Pegado nele aqui por detrás Trabalhou isso aqui Fiquei com nove pontos Separado por uma corrente Eu venho na primeira alcinha Que faço um ponto baixo Duas correntes Venho na próxima alcinha Um ponto baixo Já enrolo o fio duas vezes E venho para o próximo bico Fazer a mesma sequência Que eu fiz nos outros aqui E assim vocês vão fazer Em toda a extensão da peça Até chegar aqui Eu volto com a última carreira Pronto pessoal Fiz aqui todo o contorno Na minha peça Aqui eu fiz a última alcinha Agora eu vou vir aqui Bem no pezinho desse ponto Vou introduzir aqui E vou fazer um ponto baixíssimo Uma corrente Já cortei o meu fio Agora novamente Eu vou vir com o fio verde Vou fazer aqui Uma laçadinha Só na minha agulha Quem não gosta de começar assim Pode inserir o fio Nessa argolinha E fazer uma correntinha Para subir Vou puxar o fio E vou tirar essas duas alcinhas De uma só vez Fazendo um ponto baixo Feito isso Eu venho direto aqui Entre um ponto e o outro E já faço um ponto baixo Ficando aqui Com dois pontos baixos Vou trabalhar três correntes Vou aqui Entre um ponto e o outro Trabalho um ponto baixo Três correntes Vou aqui Entre um ponto e o outro Um pontinho baixo Se o de vocês embabadar Podem fazer duas correntes Ao invés de três Duas correntes Vou aqui Entre um ponto e o outro Um ponto baixo Duas correntes Entre um ponto e o outro Ponto baixo A gente vai ficando Com essas alcinhas Três correntes Entre um ponto e o outro Um pontinho baixo Três correntes Até terminar todos os pontos E aqui Em cima de cada bico Vai ficar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete alcinhas Assim Se três correntinhas For muito Pessoal Vocês podem estar fazendo Só duas Feito isso A gente tem aquela Argolinha aqui Eu venho direto aqui E faço um ponto baixo Vou novamente Entre um ponto e o outro Aqui Já faço um ponto baixo Aqui Aí eu vou começar Três correntes Entre um ponto e o outro Um ponto baixo Três correntes Entre um ponto e o outro Um ponto baixo Samira Samira Três, dois, três, quatro, cinco, seis Sete alcinhas O pessoal vai ficando assim Terminou A gente tem aquela Argolinha aqui Vem nela E faz um ponto baixo Direto Feito o ponto baixo Eu vou aqui Entre um ponto e o outro Também com um ponto baixo E vou fazer Três correntes Ponto baixo Entre um ponto e outro E aqui novamente Eu vou seguir A mesma sequência Do que eu fiz aqui Tá bom? Eu vou fazer assim Por volta de toda a minha peça Até chegar aqui E aí eu volto Prontinho Pessoal Fiz aqui Todas as alcinhas Em todos os bicos Chegando aqui Eu vou vir em cima Desse ponto baixo Vou introduzir A minha agulha E fazer um ponto baixíssimo Finalizando a nossa carreira Aqui Agora pessoal Eu vou colocar A minha agulha Aqui Dentro dessa correntinha Pode pegar assim Fazer um ponto baixíssimo Vou vir aqui dentro Vou passar aqui pra dentro Vou fazer um ponto baixíssimo Passei pra primeira argolinha Aqui Vou fazer de novo Eu vou pegar aqui Vocês podem pegar assim Dentro dessa correntinha Faz um ponto baixíssimo Vem dentro aqui Da primeira alcinha Ponto baixíssimo Vou subir três correntinhas Para um picô Volto na primeira E faço um ponto baixo Volto dentro aqui E faço um ponto baixo Ficando com o primeiro picô Vou na próxima alcinha Trabalho um ponto baixo Dentro dela Três correntes Para outro picô Pega as duas alcinhas Aqui ó Do ponto baixo Faço outro ponto baixo Formando picô Formado picô Eu volto no mesmo espaço E trabalho Outro ponto baixo Dentro de cada alcinha Vai ficar Dois pontos baixos E um picô Venho aqui na próxima alcinha Faço um ponto baixo Três correntes Sempre pego essas duas alcinhas Aqui ó Do ponto baixo E trabalho um ponto baixo A gente forma o picô Vou aqui no mesmo espaço E trabalho outro ponto baixo Fiz aqui pessoal Três picô menor Agora eu vou para a próxima alcinha Fazer um maior Vou fazer um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Pega as duas alcinhas Faço um pontinho baixo Formando um picô maior No mesmo espaço Eu trabalho outro ponto baixo Ficando assim Agora Venho para a próxima alça Trabalho um ponto baixo Três correntes Para o outro picô Pega essas duas alcinhas Faço um ponto baixo Volto no mesmo espaço E trabalho outro pontinho baixo Vou no próximo espacinho Com um ponto baixo Subo as três correntes Para o picô Pega essas duas alcinhas Faço um pontinho baixo No mesmo espaço Eu trabalho um ponto baixo Vou no próximo Na última argolinha Já venho com um ponto baixo Três correntes Para um picô Pega essas duas alcinhas Ponto baixo Volto no mesmo espaço E trabalho um ponto baixo Todos os bicos Vai ficar assim Três pontos baixos Perdão Três picô menor E um picô maior E três menor Feito isso Para passar para o outro bico Eu enrolo o fio na agulha E a gente vem Naquela carreira Onde a gente fica Com duas argolinhas Na última carreira verde Lacei o fio na agulha Laço aqui Esse ponto baixo Puxo o fio E dou uma alongada Aqui É um ponto alto Alongado Tiro duas E tiro duas Feito isso Eu já venho para a primeira Argolinha aqui Do próximo bico Já com um ponto baixo E vou seguir A mesma sequência Três correntes Pego aqui Essas duas alcinhas Faço um ponto baixo No mesmo espaço Eu faço O meu segundo ponto baixo Agora eu passo Para a próxima alcinha Com um ponto baixo Três correntes Pego essas duas alcinhas Faço um pontinho baixo Vou aqui Para o mesmo espaço Trabalho um ponto baixo Agora eu sigo Para a próxima argolinha Com um ponto baixo Três correntes Pego essas duas alcinhas Ponto baixo E no mesmo espaço Trabalho um ponto baixo Fiz aqui Três picôs Menores Agora na próxima argolinha Eu vou trabalhar Um maior Faço um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntes Venho aqui Pego essas duas alcinhas Do ponto baixo E trabalho Outro ponto baixo Formando aqui O picô maior Formou o picô maior Na mesma alcinha Aqui Trabalho um pontinho baixo Agora eu vou para a próxima alcinha Aqui ó Faço um pontinho baixo Três correntes Pego aqui Essas duas alcinhas Ponto baixo Na mesma argolinha Outro pontinho baixo Vou aqui para a próxima argola Já com um ponto baixo Três correntes Pego aqui Essas duas alcinhas Pontinho baixo No mesmo espaço Outro ponto baixo Vou Na última argolinha Com um ponto baixo Três correntes Pego aqui Essas duas alcinhas Ponto baixo E no mesmo espaço Trabalho um ponto baixo Todos os bicos Pessoal Vai ficar assim Eu já fiz dois Com vocês Terminou Todos os picôs A gente enrola o fio Na agulha E vem nessa carreira Onde eu fiquei Com duas argolinhas Laço esse ponto baixo Do meio Puxo o fio Dou uma leve alongada Tiro duas alcinhas E tiro mais duas Fazendo um ponto alto Já venho aqui Para a primeira alcinha E já faço um ponto baixo E agora Vou seguir Na mesma repetição Que eu trabalhei Nesses dois bicos Vocês vão fazer isso Por toda a extensão Da peça Até chegar aqui E aí eu volto Para finalizar com vocês Prontinho Pessoal Fiz aqui Todo o acabamento Na minha peça Repeti em toda a peça Chegando aqui Pego uma laçada Eu venho aqui Nessa carreira Onde a gente tem Duas argolinhas Aqui na última carreira Do verde Laço esse ponto baixo Aqui do meio Puxo E faço a mesma coisa Um ponto alto Aí eu venho aqui Bem no pé Da primeira correntinha Que eu subi Para fazer o picô Puxo o fio Ponto baixíssimo E já pode cortar Esse fio Que já está pronto A nossa peça E eu vou mostrar O resultado Para vocês Vamos lá ver Prontinho pessoal Tá aqui mais um resultado De uma videoaula Espero muito Que vocês tenham gostado Olha que lindo Que ficou meu tapete E se gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal E compartilhe pessoal Para estar me ajudando A que eu possa estar trazendo Mais e mais videoaulas Assim como essa Até nosso próximo vídeo E se inscreva no canal